Um carro da Tesla se envolveu num outro acidente na cidade de Cascavel, no Paraná. O veículo cruzava uma rua quando bateu em cheio numa viatura da guarda municipal. A caminhonete rodou e atingiu uma clínica dentária. A parede ficou destruída com a força da batida. Dois agentes precisaram de atendimento médico. Apesar do susto, eles não tiveram ferimentos graves. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Entendido. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.